E aí meus amigos do canal aí, só passando para mostrar para vocês aí que eu comecei a fazer essa tartaruga aí. Depois eu falo como que eu fiz a parte de baixo, que eu fiz e usei aqueles papéis que vem em pizza. É o tamanho ideal para fazê-la. Aí eu fiz uns recortes direitinho e fiz o desenho dos cortes das patas, do casco direitinho. Montei ela direita aí no chão e joguei o cimento por cima. Dei uma relevada aí nas patas dianteiras, na cabeça também. Falta dar acabamento ainda no casco. Nas patas ali vou dar uma preenchida a mais. O importante é que deu certo aí, né? Não trincou nada, graças a Deus. Só falta agora dar uns retoques aí no casco, na cabeça ali, fazer os olhos direitinho. Depois eu posto para vocês como que ela ficou, tá bom? Tá aí, é o tamanho de um disco de pizza. Depois eu mostro para vocês os recortes que eu fiz. Para vocês ficarem cientes aí, fica bem mais prático de fazer. Ela é toda maciça, não é oca por dentro. É toda no cimento mesmo. Beleza? Espero que ajude alguém aí a fazer. De início aí, beleza? Para vocês fazerem aí. Eu vou tentar fazer ela meia oca também, mas eu acho que eu acho difícil, sabe? Eu acho que trinca algumas partes. Eu achei legal fazer ela maciça mesmo. Para dar uma certeza mesmo que vai ficar firme. É isso aí, então. Tá bom? Um abraço para vocês todos aí. Espero que tenha ajudado em alguma coisa aí. Beleza? Até mais, galera.